E depois clamou, e aqui ele não chamou Jesus, ele clamou e clamar, o verbo clamar é gritar em alta voz, é fazer escândalo mesmo, é por isso que os crentes clamam, gritam, e aí quem não gosta dos pentecostais, o problema é dele, aqui a gente clama, aqui a gente grita mesmo, porque aqui a gente não tem vergonha de gritar, para o rei, que é o rei dos reis, e aí, sabe o que é, que eu aprendo em primeiro lugar aqui, é que Bartimeu ouviu falar, que Jesus o Nazareno passava ali, o que que ele ouviu? Jesus o Nazareno, repitam, Jesus o Nazareno, Mais uma vez, Jesus o Nazareno, ele ouviu isso, mas quando foi gritar, gritou, filho de Davi, tem misericórdia em mim, então Bartimeu não ouviu o que gritou, Bartimeu gritou o que queria gritar, ele ouviu uma coisa e gritou outra, ele ouviu Jesus o Nazareno, e era para ele ter gritado, ah, é o Jesus o Nazareno, tá bom, Jesus o Nazareno, tem misericórdia em mim, não, não é porque ele ouviu Jesus o Nazareno, que ele vai gritar Jesus o Nazareno, ele tem uma proposta de adoração, porque a ninguém aqui é papagaio de ninguém, ou é? Ah, porque o outro deu glória, 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 não, tem que ser espontâneo, o que que você veio gritar aqui hoje? Ou você veio gritar o que o irmão do lado tá gritando, veio fazer o que o irmão do lado tá fazendo? Você veio com uma proposta aqui hoje? Você tem alguma coisa na alma pra soltar aqui hoje? Tem uma glória diferente pra mandar pra ele aqui hoje? Então pelo amor de Deus, adora com um grito que tá preso dentro de você, por isso que ele gritou, Jesus, eu me emociono, eu sinto Deus quando eu falo isso, ele gritou, Jesus, filho de Davi, e somente Bartimeu e uma outra mulher na Bíblia tiveram essa intrepidez de chamá-lo de filho de Davi, por quê? Porque filho de Davi é um grito e uma adoração muito mais profunda do que você imagina, posso traduzir o grito dele? Lá vai, na verdade o grito dele é este, Tu és do rebento de Jessé, da raiz de Davi, da tribo de Judá, o rei dos reis, e senhor dos senhores, e o teu reino nunca terá fim, foi isso que ele gritou, não dê outra, quando Jesus ouviu esse grito Jesus parou, Jesus parou, porque Bartimeu tá dizendo, ele é o Nazareno pra vocês, pra mim, ele é rei, pra mim, ele é rei, pra mim, ele é rei, aí eu não consigo entender como tem os crentes, aqui não, porque aqui é o ministério aviva, aqui só tem crente avivado, mas eu não consigo entender como tem os cultos por aí, que tem gente que entra travado, sai travado, trancafiado na alma, não abre a boca nem pra dar um amém, aí eu não consigo entender, quem tá aqui é o rei, e se o rei tá aqui, grita!